Pessoal que segue o canal aqui sabe que às vezes eu tô no meu tempo livre assistindo uma live e eu vejo um recurso novo ou que eu não vi quase ninguém utilizando. Eu paro tudo pra gravar e depois produzir um conteúdo pra vocês, destrinchar aquele assunto e trazer as melhores informações. Já te aviso, tem um ponto muito positivo e negativo nesse vídeo. Mas relaxa, o negativo nem é tão pesado, vamos dar uma olhadinha nisso daqui. Ontem eu passei na live do Mount e eu vi esse programa Monster Chef, é uma publi que eles estavam fazendo bem legal e eu cheguei no momento que eles estavam escolhendo os ingredientes que eles iam fazer ali e seguir a receita. E conforme eles estavam conversando, eu tava esperando uma enquete que ia vir, aquela enquete básica da Twitch ou sei lá. Alguma forma de você pôr a sua escolha, eu não esperava que eu ia interagir tanto pra escolher a minha opção nessa enquete do ingrediente que eles estavam fazendo. Saca só pessoal, como que foi. Vou dar o play agora pra vocês verem, ó, o videozinho que eu fiz. Laranja, wasabi. Tá vendo, tem uma extensão. Laranja, ele tá dominando. Eu vou botar no azul porque eu acho que lindo. Gente, vamos de azul, vamos de azul legal. Pô, Tamara. Nossa, Tamara com paja amendoim, não. Conseguiram perceber o que tá rolando aqui? Tem uma extensão que a gente já abordou vários tipos de extensão aqui no canal. E essa é uma extensão de sobreposição, ou seja, ela tá sobrepondo a tela do streamer. E essa enquete é justamente isso. O lado laranja tem um ingrediente que eles apostaram e o lado azul tem outro. E aí libera pro pessoal do chat, aqui tinham quase 6 mil pessoas assistindo. E você escolhe a cor do ingrediente que você quer e começa a clicar. Ah, pessoal, clica o máximo que você puder. Até esse momento, a minha contagem de cliques, ó, ela estava em 32 cliques. Vocês vão ver no final, todo mundo clicando freneticamente pra conseguir o ingrediente que quer. Quer ver, pessoal? Foi muito massa essa interação. Aqui ainda tem 30 segundos restantes, ó. E o wasabi tá destruindo. Tá destruindo a Tamara, gente. Mais 30 segundos o wasabi. Era o wasabi e Tamara. Ó, nesse momento, 15 segundinhos restantes. Eu tô com mais de 130 cliques, pessoal. Vou pular pro final. Tem um delayzinho na live. Fechou. O lado esquerdo ganhou. Não era o que eu tava clicando. Era do wasabi. Eu tava clicando na Tamara. Na esquerda, você consegue ver que deram quase 137 mil cliques pro wasabi. Na direita, foram quase 68 mil. A minha própria contagem de cliques foi de 209. Eu fiquei freneticamente clicando, guys. E tem uma média de cliques por usuário, ó. 225. A galera clicou muito também, frenética. Aqui, ó, os cliques por segundo. Eu dei quase 4 cliques por segundo. A média de cliques por segundo de todo o pessoal. Então, essa extensão chama-se CrowdClick. E era dela que eu ia falar hoje. Eu sou o Pelbizeira do Projeto Guia do Streamer. E quero te mostrar o CrowdClick. Quero passar algumas observações, pessoal. Pra gente conseguir usar ela no futuro. Se você já curtiu, deixa o like. Se inscreve pra apoiar o projeto aí pra frente, guys. Por favor. Bom, vocês sabem que o conteúdo é sem enrolação. Então, pessoal, já vou falar os poréns aqui dessa extensão. Vamos primeiro localizar ela aqui. E no campo de pesquisa, eu vou escrever CrowdClick. E só Crowd ou Cliques, você já consegue achar. Mas CrowdClick, ela vem primeiro, tá bom? E você pode clicar nela. E já ter algumas informações aqui de como a extensão funciona. Tem um preview. É basicamente aquela tela que a gente viu dos cliques, né? Dos resultados. Não tem aqui muita interface diferente. Provavelmente, a gente põe a opção da enquete. A ou B, né? No caso, eram os ingredientes lá. O Asabi e a Tamara. Mas, em resumo, é uma extensão, sim, de enquete. Que você interage por cliques. E aí, ganha quem dá mais clique. Se você clicar no botão Instalar. Que eu fui felizão, guys. Clicar no botão Instalar, ó. Instalou. Aí, eu fui no Configurar. Falei, beleza. Vamos ver qual que é a dessa extensão. E esse é o ponto negativo, guys. Que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Pra nem animar tanto. Eu tô tendo aqui acesso negado. Não tô numa lista de utilização. Aí, eu comecei a dar uma olhadinha. Falei, caramba. Quem criou essa extensão? Porque, geralmente, são empresas desenvolvedores. Empresas terceiras. Sei lá. Que criam. E elas liberam pra todo mundo. No caso, aqui, ó. Se eu fechar. Eu posso vir aqui na extensão CrowdClick. E dar uma olhada. Quais que são as informações adicionais que estão aqui. E foi aí que eu pude perceber, pessoal. O suporte da extensão. Você pode ver que não é uma empresa qualquer. Desconhecida. Ou que só fez uma extensão ou outra. Arrobatwitch.tv. Essa extensão tá sendo desenvolvida internamente dentro da plataforma. E só foi liberada pra algumas pessoas até o momento. Pode ser que eles estão em teste. Não achei nenhuma informação pra trazer aqui. Toda essa parada que eu consigo dos bastidores. Vou caçando no Reddit. Não tem muita coisa dessa extensão. Vamos acompanhar. E vamos, pessoal. Nós da comunidade que usa Twitch. Vamos mandar aqui um e-mail pra esse que tá relacionado aqui no item de suporte. Mandar um e-mail e pedir pra ser liberado. Pra gente ter utilização. Quanto mais e-mail a gente demonstra o nosso interesse. Pra liberar essa enquete com interação por clique. Guys, animal. Só fiquei chateado aqui porque não tá liberado pra todo mundo. Mas quem sabe a gente não pressiona e consegue fazer liberado. Não é mesmo? Enfim. Eu pensei muito antes de trazer o vídeo. Pô, será que eu vou trazer? O pessoal não vai conseguir usar a extensão. Mas é melhor vocês terem informação, né? Eu penso assim. Eu quero informar vocês. Vocês estarem atentos pra gente conseguir utilizar ela. Ou se liberar. Já tá sabendo que liberou. Pra já ficar no nosso radar. Demorou? E é isso, guys. Deixa o like aí. Se inscreve pra esse projeto. Ir pra frente mesmo. Ajudar muita gente. A gente criar uma comunidade incrível aqui em torno do projeto. Tamo junto. Muito obrigado. E até a próxima.